Agora sim, estou no lugar certo, no Old Spatfield Market, estava lá numa feira roubada tour e já tem uns três anos que eu não venho aqui, me lembrava mais ou menos, mas agora está fresquinho na minha cabeça, o mercado, aqui é um negócio bacana, nossa como ficou, cheio de lojas e bababá, porque era só, nossa ficou lindo isso aqui, era só um lugar alternativo, e ficou um lugar bem bacaninha. Estou todo reformado, um bom programinha para passar o domingo em Londres, e é isso aí, vamos caminhar, até já.